A Maria Luzeni trabalha no chão, no prédio do INSS em Goiânia, mas há um ano ela tem a sensação de que está voando todos os dias. Pense que você andou vários quilômetros de avião, uma altura razoável, e você desceu, a sensação é aquela, o ouvido cheio, né, e com incômodo, não dói, é só incômodo mesmo de ter o ouvido meio que tampado. E ela não está sozinha, muito pelo contrário. De acordo com um estudo da Universidade de São Paulo, 22% da população brasileira, ou cerca de 40 milhões de pessoas, sofrem com um zumbido. Divulgar esse problema é um dos objetivos do Novembro Laranja, que está na 13ª edição. O médico Eduard Leimax explica que o zumbido pode ser sintoma de vários problemas. Ele tem tratamento, mas é preciso procurar ajuda. Tem aumentado muito a incidência na população, mas as pessoas não vão ao médico ver o que está acontecendo, investigar o que está acontecendo. Além do zumbido no ouvido, o Novembro Laranja fala de outros dois problemas. A misofonia. É intolerância a sons baixos e repetitivos, tipo o digitar, o clicar de uma caneta, a mastigação. E a hiperacusia. As pessoas, elas ouvem de forma aumentada. Não que elas escutam mais, mas a sua tolerância é diminuída. Todos os problemas têm cura. A Maria Luzeni ainda está em tratamento e não vê a hora de voltar a escutar normalmente. Eu acho que quando a gente busca ajuda, ajuda correta, do profissional correto, a tendência é resolver. Até a próxima. E aí